Foi o primeiro político que acreditou em mim. O PSD, que é o partido do Edilásio, foi o primeiro partido que declarou apoio à nossa candidatura à prefeito. Então, Edilásio, se eu sou prefeito hoje, é graças a você, é graças a você. E é hora de retribuir. Porque se nós juntos estamos fazendo o trabalho que nós estamos fazendo em nossa cidade, é por conta do apoio que lá atrás o Edilásio acreditou. Quem vota no Fernando, vota no Edilásio para a Federal. Quem vota no Fernando, 20 mil, vota no 55, 33 para a Federal. É esse o pedido que eu estou fazendo a vocês. Portanto, pessoal, agora é cada um fazer a sua parte. É cada um fazer o seu trabalho de conquistar cada vez mais votos até o domingo. E na hora que abrirem as urnas, principalmente as urnas de São Luís, quando os votos forem sendo apurados, batam no peito de vocês e digam esse resultado do Fernando e o Edilásio sou eu que estou fazendo. E damos a mensagem!